O mototaxista que ficou gravemente ferido foi identificado como Marcos de Araújo Souza Segundo informações, ele conduzia esta motocicleta quando houve a colisão contra esta picape O mototaxista quebrou uma das pernas e apresentava uma lesão na cabeça A polícia militar do 19º BPM foi acionada e constatou a veracidade dos fatos Os policiais militares solicitaram o apoio da ambulância do município de Trisidela do Vale Para fazer o transporte do acidentado ao Hospital Municipal de Pedreiras Em seguida, ele foi transferido para o Hospital do Estado no município de Presidente Dutra É positivo, fomos informados que havia tido esse acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta Fomos até o local, contactamos o corpo de bombeiros que por sua vez contactou as ambulâncias Que veio a ambulância de Trisidela do Vale, juntamente com a ambulância aqui da cidade de Pedreiras Fizemos a... aliás, eles fizeram a remoção do mototaxista, que estava lá ao chão O fraturo exposto na perna direita e também no pé e na cabeça O condutor do veículo esteve presente, prestou socorro na medida possível Posterior fizemos a remoção do que sobrou da motocicleta e a remoção do veículo Trouxemos o condutor do veículo até a delegacia para que fosse esclarecido alguns detalhes sobre o acidente O senhor pôde observar o estado de saúde da vítima que estava na motocicleta? É positivo, como eu já falei anteriormente, lá no hospital foi averiguado que ele sofreu uma lesão na perna direita A fratura exposta na altura do femur e também no pé e também na cabeça E posteriormente essa situação, por volta já agora das duas horas da manhã Segundo o relato do motorista da ambulância, que já levaram ele para a presidente Dutra O mesmo se encontrava, aliás, consciente, mas com essas fraturas Pessoal, essa colisão envolvendo uma motocicleta e uma picape aconteceu na noite de ontem Por volta das 21 horas, na MA-122, que é essa estrada que liga o município de Pedreiras à cidade de Lima Campos A colisão ocorreu na altura do cemitério da Barriguda do Insono Inclusive, o rapaz que dirigia a picape veio aqui à delegacia prestar esclarecimentos E agora nós vamos conversar com ele para entender como esse acidente aconteceu O que o senhor lembra desse acidente que aconteceu ontem à noite envolvendo o veículo que o senhor dirigia? A situação foi o seguinte, eu vinha no sentido Pedreiras e após a curva vi que era uma reta e fui ultrapassar Só que a partir do momento que eu faço a ultrapassagem e o farol bate na parte da frente Eu avistei que vinha uma moto sem farol e tirei para o acostamento tentando desviar E ele fez a mesma situação, desviou e graças a Deus não colidiu frontalmente, colidiu na lateral do carro Por isso ele ainda permanece com vida, quebrou a cerca da lateral, quase o carro teve um problema mais sério Mas graças a Deus, pelo menos a vida dele foi preservada no momento Quando o senhor percebeu que ele tinha atingido a lateral do seu carro, quais as providências o senhor tomou? Parei imediatamente na frente, vi que tinha um mototáxi por perto Paguei o mototáxi para vir até o hospital, para chamar a ambulância, porque no local não tem acesso à internet E a partir do momento que ele chegou no hospital, me contactei com a família dele Para poder, qualquer situação, para acionar comigo Hoje pela manhã eu conversei com a irmã dele E a gente está se alinhando para poder, por mais que não tenha, também tenha sido uma vítima na situação Mas poder estar prestando qualquer tipo de socorro que possa ser eventual a ele O senhor espera que seja resolvido nessa situação? Eu espero que a vítima tenha a maior, melhor situação possível, que ele tenha a melhora o mais rápido possível E que a gente possa resolver com ele, para poder, a vida dele é o que mais me interessa no momento Eu estou muito abalado psicologicamente, porque a gente fica lembrando dos fatos, da situação Ver o acontecimento e a gente fica só imaginando, pedindo a Deus cada momento Que possa ser resolvido da melhor forma possível, tanto para ele, para que a vida dele seja preservada e dê tudo certo